E a lorantorunulo recingida fulano Agosto Leuba, chefe-estado maior general FFDTL, maior general Lery Anantimur, a sua declaração discorda para qualquer manifestação nebeu a intenção atua-tum presidente da república. Qualquer é uma seja quem for, hatum não é uma mão se renebeu o comando a funda. Desde o Xanã, a mão Xanã até o Tauro, Luolo, Marir, Ramos Horta, é mais de lá-tum. É mais de lá-tum. Dia 4 será se rala toda semana aí da Tauro, presidente? Há uma foto, que se vai a Angelo Cerné 8, aí está a mata a Sama Bela Roto, é mais de lá-tum, é mais de lá-tum, é mais de lá-tum jovem, é mais de lá-tum, é mais de lá-tum ministro, é mais de lá-tum, é mais de lá-tum, é mais de lá-tum por demonstração. Há uma coisa que a Sama Cerné, e há responsabilidade, há responsabilidade, e o tribunal, e os direitos humanos, há responsabilidade, há uma coisa que a Sama Cerné. Relaciona a declaração da sociedade civil, Sente Lamenta Tevez, também considera a declaração da tendência violenta política. Diretor Azar, José Luís Oliveira, a tua lamentação, baseada em MN e Anyec Narfati, há uma quarta semana. A declaração é violenta, é a violência política. A declaração, nós consideramos instigação, e instigação é crime. A instigação é que a Suna é o crime, a Suna é o baco, a Suna é o fute, a Sama é o belar. Não é crime, 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 é crime, instigação. José Luís Oliveira, até tem, tu irá los líderes Sira, precisa assegurar a situação, tu irdálan húlum malirim. Tamba plano manifestação, nebegrupo resistência, defende justiça no Constituição, a turralaune, retam ou na autorização, hússia Polícia Nacional Timor-Leste. Gasparina de Souza, Aniceito Leite, Xiamen. Gasparina de Souza, Aniceito Leite, Xiamen.